O curso do Saber Direito desta semana é sobre Direito Internacional do Trabalho. Você vai aprender sobre a OIT, suas normas e convenções. Quem te ensina tudo isso é o professor de Direito Trabalhista, Cláudio Santos. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Bem-vindos mais uma vez ao programa Saber Direito aqui na TV Justiça. Eu sou Cláudio Santos, sou advogado, sou professor de Direito Trabalho e estamos tratando do tema do Direito Internacional do Trabalho. Agora, trataremos, neste último bloco, de um aspecto importante da produção normativa da OIT. Nós começamos o nosso curso trazendo a especificidade do Direito Internacional do Trabalho com a criação da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Verificamos o procedimento de criação dessas normas, de controle dessas normas, verificamos a internalização dessas normas no nosso ordenamento jurídico brasileiro. E, neste último tópico, resolvemos tratar especificamente da declaração da OIT dos princípios e direitos fundamentais no trabalho. É uma declaração que foi aprovada em 1998 e, como tivemos a oportunidade de falar em outros blocos, trouxe uma perspectiva diferenciada para o direito internacional do trabalho. Pois bem, por que, então, houve a aprovação desta declaração? Temos que investigar os antecedentes, o que levou a OIT a criar esta nova modalidade de norma, uma declaração que tem um conteúdo especial, que vai ter todo um segmento e sistema de controle também especial. Nas últimas décadas, nós vivenciamos, e a literatura especializada é uníssona em tratar desse tema, o processo de globalização. Esse processo de globalização, referido em vários artigos, vários livros, ele trouxe também influências e reflexos no direito do trabalho. Atenta a essa situação, atenta a esse processo gradativo de internacionalização das relações, onde as empresas multinacionais não têm mais local. Hoje, grandes fábricas dos Estados Unidos têm suas sedes na Ásia e lá eles produzem o seu material, que vão vender para o resto do mundo. As comunicações sofreram um incremento significativo, ou seja, hoje, o que acontece na China ou em qualquer lugar do planeta, nós temos condições de acompanhar em tempo real, por intermédio da internet, da rede mundial de computadores. E todo esse processo teve reflexo nas relações de trabalho. Ou seja, essa possibilidade de transnacionalização do capital, de as empresas estarem em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, produzindo em uma parte do mundo, montando em outra parte, distribuindo em outra parte, dependendo da logística. Isso influencia, sobre a maneira, o direito do trabalho e as relações de trabalho. E as relações de trabalho. E como está, na gênese da OIT, a proteção àquele que, na relação entre o capital e o trabalho, é o mais frágil, no caso, o trabalhador. A Organização Internacional do Trabalho, após várias discussões, resolveu eleger quatro temas como fundamentais para o direito do trabalho. E esses quatro temas foram incluídos em uma declaração. Nós vimos no início que a atividade normativa da OIT consiste, basicamente, na aprovação de convenções e de declarações e de recomendações. Este tratado, esta norma, insere-se nessa classificação. Declaração. Não se trata de uma convenção. Não se trata de uma norma que precisa ser internalizada. Ela estabelece princípios, a declaração, sobre os quatro temas que elegeu e, ao reafirmar a importância desses quatro temas, ela sinaliza para os Estados-membros, para os países, que aqueles são os princípios e direitos fundamentais do trabalho. Ela teve esse condão, a declaração, de trazer uma nova forma de abordagem da normativa trabalhista internacional, na medida em que não se aprovou uma convenção, mas uma declaração, com a desnecessidade de internalização, mas com a perspectiva de observância por parte dos Estados desses princípios. Vamos agora atender a uma pergunta discente. A aprovação da declaração da OIT dos princípios e direitos fundamentais do trabalho implica a diminuição da importância de demais normas internacionais do trabalho? Essa é uma boa pergunta, Camila. É uma pergunta interessante, porque pode parecer, aos menos avisados, que, ao eleger quatro temas fundamentais, a OIT sinaliza para os seus países, para os seus integrantes, que as demais convenções não são tão importantes ou não merecem uma atenção especial. Quando isso, Camila, não é verdade. O fato de nós termos uma declaração aprovada no final da década de 90 do século passado significa que estas matérias terão um tratamento diferenciado no sistema de acompanhamento da OIT, no sistema de controle, mas não exime, voltamos a repetir, os países de fazerem aquele controle sistemático dessas normas internacionais, seja pelo procedimento regular, seja pelo procedimento constitucional com a reclamação e com a queixa, seja por intermédio do sistema de controle especial em matéria de liberdade sindical, feita pelo Comitê de Liberdade Sindical. O fato de a Conferência Internacional do Trabalho ter aprovado, em 1998, essa declaração não retirou a importância de todas as outras convenções da OIT, ela apenas sinalizou para o mundo que aqueles temas prioritários deveriam ser observados atentamente pelos países e ter uma nova sistemática de acompanhamento dessas convenções, conferindo a esses temas uma importância, claro, significativa, mas que não afasta a necessidade do controle das demais convenções da OIT. E esses antecedentes que levaram à aprovação da Declaração de Princípios da OIT, levando em consideração essa globalização e o reflexo dessa globalização para as relações de trabalho no mundo inteiro, também deve se levar em consideração a questão do conteúdo da cláusula social. Este é um tema que também levou a OIT a aprovar essa declaração, ou seja, a possibilidade de normas com conteúdo de cláusula social estar condicionando as relações internacionais entre os países. Ou seja, quando você estabelece um patamar mínimo normativo internacional, parâmetros mínimos para serem observados pelos países, você está, de uma certa forma, uniformizando a relação entre capital e trabalho dentro dos países, dentro daqueles que compõem a Organização Internacional do Trabalho. Isso, inclusive, vai ter reflexos no âmbito do comércio internacional. Na medida em que eu tenho a possibilidade de incluir a observância de cláusulas sociais nesses tratados de comércio, eu tenho a possibilidade de que condições dignas de trabalho sejam observadas naquela produção, naquele determinado país. O que isso quer dizer com isso? Que nós temos que ter patamares mínimos para que o serviço seja prestado. E essa declaração vai exatamente ao encontro desse desejo, desse desiderato, qual seja, de que minimamente essas quatro temáticas da normativa internacional sejam observadas pelos países. E, mais uma vez, voltamos a repetir, a declaração confere uma nova perspectiva para a soft law no âmbito do direito internacional público. Na medida em que é uma declaração que não é internalizada, mas produz efeitos, produz consequências para esses países. E qual o conteúdo da declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais do trabalho? Nós temos quatro temas prioritários nessa declaração que foi aprovada em 1998. Nós temos as convenções que tratam de direito sindical, as normas e convenções que tratam da discriminação, da proibição da discriminação no local de trabalho, qualquer forma de discriminação. temos as convenções que tratam do trabalho forçado e que vai se refletir numa chaga contemporânea que, infelizmente, ainda temos hoje, que é o trabalho em condições análogas à de escravo. Isso ainda persiste em grande parte do mundo e, sobretudo, aqui no nosso Brasil, no nosso território nacional. E, por fim, a erradicação do trabalho infantil. Essa também é uma norma muito cara a todos os países, que objetivam proteger a infância, proteger suas crianças, seus adolescentes, para que eles possam concluir o seu estudo e só depois venham a ingressar no mercado de trabalho. É uma norma, é uma convenção que foi ratificada pelo Brasil e que também tem reflexos aqui dentro do nosso país, como nós veremos mais adiante no decorrer dessa aula. A declaração, além dessas convenções sobre essas matérias, possui os considerandos e a exposição de motivos, e os motivos que levaram a nossa organização a aprovar uma norma com essa sistemática, uma declaração. Posteriormente, agora, nesse século, nós tivemos a declaração sobre os efeitos da globalização, que é outra norma também importante da OIT, mas nós vamos nos ater a esta declaração fundamental de 1988. Essa convenção também, essa declaração, perdão, ela relembra os compromissos que foram firmados pelos países quando a aprovação e a ratificação de todas essas convenções. E, por fim, ela traz o segmento dessas convenções sobre esses quatro assuntos que nós temos no direito internacional, na produção normativa da OIT. Nós temos, então, sobre a liberdade sindical, as convenções número 87 e 98, sobre a proibição do trabalho forçado, as convenções 29 e 105, sobre a igualdade de oportunidades de tratamentos em relação à proibição de qualquer forma de discriminação, as convenções 100 e 111, e, por fim, aquelas convenções que tratam do trabalho infantil, a convenção 138 da OIT e a convenção 182, que trata das piores formas de trabalho infantil e todas essas convenções ratificadas pelo Brasil, à exceção de uma, que é a convenção 87 da OIT. Em relação à matéria de liberdade sindical, por que a importância? Nós já tratamos disso quando falamos do comitê de liberdade sindical. Há uma percepção de que as matérias de liberdade sindical têm uma importância capital para todos os outros ramos do direito do trabalho, inclusive o individual. Daí por que essas duas convenções, a 87, que trata da liberdade sindical, e a 98, que trata da organização sindical e do fomento à negociação coletiva, como convenções fundamentais da organização internacional do trabalho. A convenção 87, de maneira geral, disciplina a liberdade sindical e protege os trabalhadores e também os empregadores contra a ingerência estatal nessa organização, ou seja, prevê que não pode haver interferência nem intervenção do Estado, de qualquer sorte, para a organização sindical de trabalhadores e de empregadores. E a convenção 98, ela traz regras que impedem a interferência do patrão e da sua organização patronal na organização sindical de trabalhadores. Então, enquanto a 87 estabelece as regras que vão ser destinadas para a relação entre o Estado e as entidades sindicais, a 98, a convenção 98, traz regras que estabelecem as relações, que não podem ser de interferência nem de intervenção, entre os empregadores, os patrões, e os seus empregados e suas respectivas organizações sindicais. O Brasil não ratificou a convenção 87 da OIT, ratificou apenas a convenção 98. Vamos, então, a uma pergunta dissente para podermos esclarecer esse assunto. Qual obrigação adicional à declaração da OIT dos princípios e direitos fundamentais no trabalho trouxe aos países membros? Essa é uma pergunta importante que permite que nós façamos um gancho exatamente com essa nossa afirmação sobre a não ratificação da Convenção 87 por parte do Brasil. Nós dizíamos que a OIT, em 1998, inovou na sua produção normativa ao aprovar uma declaração. Uma declaração de princípios e direitos fundamentais no trabalho que contém quatro temas fundamentais para aquela organização. isso não desmereceu as demais convenções nem conferiu a essas outras convenções um papel secundário coadjuvante. Não. O que se quis fazer com a declaração, e eu já havia dito, é a possibilidade de termos uma nova sistemática de controle de aplicação dessas normas. Por quê? Por quê? Mesmo que o país não tenha ratificado qualquer dessas convenções eleitas, como os fundamentais pela declaração da OIT, ele será obrigado a prestar relatórios periódicos sobre essas convenções. Qual a diferença? Para as convenções ratificadas, continua a necessidade de apresentação de relatórios bienais. Tanto a convenção sobre liberdade sindical, convenção sobre o trabalho forçado, sobre a erradicação do trabalho infantil e da proteção contra qualquer tipo de discriminação nas relações de trabalho. Agora, se o país não ratificou qualquer uma dessas convenções e daí a novidade e daí a resposta à pergunta da nossa querida aluna, ele terá que anualmente prestar informações ao OIT sobre o que está fazendo para internalizar qualquer uma dessas oito convenções. E não é só isso. Também, a partir da aprovação da declaração da OIT de 1998, ele tem que seguir os princípios daquelas convenções. Ainda que não tenha ratificado, ele deverá observar o país os princípios que regem, que disciplinam aquela matéria, podendo, inclusive ser demandado, ser denunciado na OIT por não estar observando esses princípios. Essa é a novidade que nós temos com esta modalidade de norma internacional do trabalho. A declaração, não há necessidade de ratificação, entretanto, há um maior controle por parte da OIT no que diz respeito à aplicação dos princípios e o que o país está fazendo para tentar ratificar essas convenções que, porventura, não tenha feito ainda. Então, no caso do Brasil, por não ter ratificado a Convenção 87, todo ano ele tem que prestar informações à OIT do que está fazendo e se está observando os princípios contidos ali naquela convenção, no caso, a Convenção de número 87. Pois bem, feito essa pequena digressão no que diz respeito à Convenção 87, o fato de o Brasil não ter ratificado e a obrigação que surge, portanto, para todos os países que integram a organização de trabalho que compõe a OIT, nós vamos agora passar para apreciar o conteúdo dessas convenções. Falamos um pouco sobre a liberdade sindical, são duas convenções, são as principais convenções sobre direito sindical e o fato de que exerce-se um controle específico por intermédio do Comitê de Liberdade Sindical. As outras duas convenções tratam da proibição do trabalho forçado, as convenções de número 29 e de número 105 da OIT. Esse é um tema muito caro à comunidade internacional, o trabalho forçado. Nós visualizamos e temos contato aqui no Brasil com o trabalho em condições análogas a de escravo. recentemente foi aprovada uma emenda constitucional tratando da criminalização desse ato a toda uma perspectiva de definição de regulamentação do que vem a ser o trabalho considerado em condições degradantes. É isso que a OIT objetiva ao incluir essas duas convenções do trabalho forçado. Permitir que haja dignidade no exercício da atividade laboral. Ninguém pode ser forçado a trabalhar contra a sua vontade. Ninguém pode ser obrigado a trabalhar sem que haja uma contraprestação pecuniária. o que nós verificamos especificamente no caso do Brasil é além da inobservância de direitos trabalhistas básicos fundamentais tais como assinatura da carteira de trabalho e previdência social tais como recolhimento das contribuições para a previdência social para que o trabalhador possa se aposentar ao final de sua jornada laboral. além desses aspectos formais o respeito à dignidade do trabalhador. Existe uma parceria entre o Poder Executivo o Poder Judiciário a Polícia Federal o Ministério Público do Trabalho aos gestores fiscais do trabalho o próprio Ministério do Trabalho para que no Brasil a gente consiga erradicar este trabalho em condições análogas a escravos e os relatos são aterrorizantes esse grupo móvel no Ministério do Trabalho e há um vídeo também produzido pela OIT aqui do Brasil demonstrando que por exemplo a alimentação de alguns trabalhadores no meio rural era feita em coxo de um lado os animais comiam e no outro se colocava comida para os trabalhadores se alimentarem com mãos condições de higiene precárias condições de habitação precárias submissão a jornadas exaustivas de trabalho sem qualquer tipo de intervalo além disso o aprisionamento desses trabalhadores eles são regimentados ao longo de todo o território nacional e são levados a trabalhar majoritariamente no meio rural e ali eles ficam presos dependentes porque já começam devendo o uniforme já começam devendo material de trabalho e nunca conseguem quitar as suas dívidas essas condições degradantes é que a OIT buscou combater por intermédio da inclusão das duas convenções de trabalho forçado na declaração da OIT e com base nisso o Brasil vem prestando relatórios periódicos e tem logrado o êxito em libertar trabalhadores nessas condições e vejam não é só no meio rural certamente os nossos telespectadores já ouviram falar de também no ramo da tesselagem trabalhadores bolivianos trabalhadores sul-americanos que são submetidos a essas condições em São Paulo no interior de São Paulo então o objetivo e nisso o Brasil tem se destacado é combater este trabalho forçado é claro que as convenções também preveem que é considerado trabalho forçado aquele de você trabalhar para o pagamento de uma dívida sem nenhuma contraprestação aquele trabalho em presídio em que os trabalhadores são obrigados a também prestar serviços mas no caso do Brasil nós temos a diminuição da pena ou seja uma contraprestação para esse trabalho é isso que a OIT objetiva combater essa chaga que ainda persiste no século 21 parece que nós estamos olhando a revolução industrial quando nos deparamos com trabalhadores nessas condições degradantes de trabalho um outro aspecto e são as duas convenções que tratam da proibição de discriminação é a questão de gênero majoritariamente por quê? porque essas duas convenções da OIT a convenção número 100 e a convenção 111 que tratam da igualdade de oportunidades de tratamento para homens e mulheres ela como todas as regras que temos na nossa constituição que temos em outros diplomas internacionais proíbe que haja discriminação entre o trabalho do homem e da mulher que haja discriminação não só em virtude de sexo mas de religião de opção política é disso que trata essas duas convenções contra a discriminação nós temos no nosso ordenamento jurídico interno normas que protegem protegem o trabalho da mulher protegem o trabalho da criança e evitam que haja discriminação é claro que no cotidiano das relações laborais isso acontece e o poder judiciário trabalhista brasileiro já contempla indenizações já contempla punições para aqueles empregadores que discriminam seja em relação ao sexo seja em relação ao credo seja em relação a opção política seja em relação a opção sexual o que se quer o que se incluiu na declaração de direitos e princípios fundamentais da OIT quando se colocou a necessidade de tratamento igual entre os trabalhadores é evitar essa discriminação que infelizmente ainda persiste mas que vem sendo paulatinamente afastada pelo poder judiciário quando discute essa situação e o outro tema não menos importante enfim mas também fundamental diz respeito a erradicação das piores formas de trabalho infantil então essas duas convenções que tratam dessa matéria elas são muito importantes porque objetivam proteger aqueles trabalhadores ou evitar que aqueles trabalhadores que ainda não tem condições de estar no mercado de trabalho não entrem há um velho ditado que diz que lugar de criança é na escola e o trabalho infantil ele deve ser permanentemente combatido nós sabemos que é um tema polêmico sobretudo em países que ainda estão em desenvolvimento em que medida é melhor uma criança estar trabalhando a estar na rua ou a estar praticando ilícitos mas não é com esse olhar que nós devemos observar e não foi isso que pretendeu a organização internacional do trabalho quando incluiu esse tema na sua declaração de 1998 tem como objetivo proteger a formação das crianças ela só pode ingressar no mercado de trabalho quando tiver uma idade compatível e quando assim for necessário ela não pode ingressar precocemente no mercado de trabalho e mais as crianças devem ser protegidas contra as piores formas de trabalho infantil aqui nós estamos falando de prostituição aqui nós estamos falando de participação de criança no tráfico de drogas aqui nós estamos falando de criança que temos não temos essa realidade explícita em conflitos armados é esse o objetivo que a OIT tem quando inclui na sua declaração de princípios fundamentais convenções que tratam do trabalho infantil não é proibir o trabalho infantil não é isso é permitir que o adolescente possa ingressar no mercado de trabalho quando tiver condições quando tiver cumprindo uma etapa escolar mínima e quando assim o for necessário como é que está disciplinada disciplinado o trabalho infantil no nosso ordenamento jurídico a constituição diz que o menor né no caso só poderá trabalhar como empregado a partir dos 16 anos entretanto aos 14 ele já pode trabalhar como aprendiz existe a possibilidade de um adolescente de 14 anos trabalhar como aprendiz desde que ele obedeça os requisitos previstos na lei esteja associado ao sistema nacional de aprendizagem esteja adquirindo um ofício e ele vai colocar na prática aquilo que ele está aprendendo daí um tratamento todo especial a esse contrato de trabalho do adolescente aprendiz que pode fazê-lo a partir dos 14 anos mas ele só poderá ser empregado efetivamente não mais como aprendiz a partir dos 16 anos de idade até os 18 ele é considerado menor e tem toda uma proteção nesses casos específicos há e está compatível com as convenções da OIT o nosso ordenamento jurídico o que se procura também com essas convenções é erradicar as piores formas de trabalho infantil e nisso há uma parceria virtuosa entre a organização internacional do trabalho na sua regional aqui do Brasil junto com o poder executivo junto com os fiscais do trabalho e o Brasil vem sendo sistematicamente elogiado porque tem conseguido de uma certa forma controlar diminuir esse trabalho infantil é claro que essa chaga ainda existe mas nós temos sido reconhecidos no âmbito da OIT que estamos vencendo essa batalha então recapitulando nós estamos falando da declaração da OIT dos princípios e direitos fundamentais no trabalho nós escolhemos essa norma em especial para abordarmos no último bloco do nosso curso Direito Nacional do Trabalho porque ela reúne uma peculiaridade importante uma vez a convenção integrando a declaração de 1998 os países são obrigados a observar os seus princípios ainda que não as tenham dependendo da situação ratificado essa ou essas convenções internacionais e esses quatro temas liberdade sindical trabalho forçado erradicação do trabalho infantil e afastamento de qualquer tipo de discriminação nas relações de trabalho ganharam contornos que extrapolaram as próprias convenções e estão nessa declaração para ser observadas pelos países vamos agora atender a mais uma pergunta de Sente Gostaria de saber por que o Brasil ainda não ratificou a convenção número 87 da OIT Pois é esse é um tema que gera bastante discussão no âmbito do direito do trabalho mais especificamente no âmbito do direito coletivo do trabalho porque o Brasil ainda não ratificou a convenção 87 da OIT primeiro lugar porque nós temos normas constitucionais que são incompatíveis com os ditames da convenção 87 para recordarmos isso já foi objeto de curso aqui no saber direito direito sindical brasileiro mesmo que o artigo oitavo no inciso 1 preveja a autonomia e liberdade sindicais vedando ao Estado a interferência ou intervenção na organização sindical de trabalhadores e empregadores essa mesma constituição no inciso 2 manteve a unicidade sindical ou seja no Brasil nós temos o sistema do sindicato único uma vez criado um sindicato representativo representativo de categoria profissional ou econômica eu não posso ter mais nenhum sindicato nenhuma organização de trabalhadores representando aquela categoria profissional ou econômica ou seja temos o monopólio da representação sindical uma vez obtido o registro no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego a entidade sindical passa a representar com exclusividade aquela categoria profissional ou aquela categoria econômica isso é incompatível com a Convenção 87 que prevê a liberdade sindical porque ela permite a possibilidade de que mais de um sindicato exista representando aqueles trabalhadores é isso que preconiza a Convenção 87 a liberdade sindical com a possibilidade de existência de outros sindicatos além daquele que possui registro todos como sujeitos de direito nas relações coletivas de trabalho e mais a Constituição manteve referendada por decisões do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal a nossa organização por categoria ou seja uma ficção jurídica em que eu levo em consideração o empregador quem empreende atividade econômica organizo isso foi feito pelo Estado organizo a atividade econômica e organizo a representação sindical desses trabalhadores e desses empregadores o que não pode por exemplo no Brasil nós temos um sindicato por empresa sindicato dos trabalhadores do hospital X não porque nós temos a categoria dos médicos a categoria dos enfermeiros e só pode haver sindicato de categoria e não sindicato de trabalhador organizado por empresa então temos a unicidade sindical inciso 2 do artigo 8 temos a organização por categoria referida em vários incisos do artigo 8 da constituição e temos também a previsão da contribuição sindical compulsória o chamado imposto sindical independentemente de o trabalhador ser ou não filiado a entidade sindical ele é obrigado todo ano a contribuir para aquela entidade sindical representativa da sua categoria e esta contribuição compulsória ela é incompatível com o princípio da liberdade sindical o trabalhador só deveria ser obrigado a pagar aquilo que voluntariamente aquilo que ele se dispõe a contribuir para a entidade sindical ou então desde que ele tenha sido beneficiado por um instrumento normativo ele vai contribuir para aquela entidade sindical além desses três elementos nós mantivemos também na nossa constituição a partir de 88 o poder normativo da justiça do trabalho ou seja a possibilidade que o judiciário trabalhista tem de dirimir um conflito coletivo de trabalho por intermédio do julgamento dos dissídios coletivos essa solução unilateral com a provocação da jurisdição para julgar um conflito de interesse essa obrigatoriedade é incompatível com os ditames da convenção 87 porque o sindicato de trabalhadores ou empregador ou sindicato patronal não pode ser obrigado a submeter uma decisão desde que ele não concorde que ele não participe desse processo de construção da solução do conflito já que existe a possibilidade do dissídio coletivo uma das partes suscitar o poder judiciário para que resolva o conflito coletivo independente da vontade de uma das partes isso não é permitido isso não é compatível com a convenção 87 então resumindo a resposta a nossa aluna a existência de elementos do corporativismo lá da nossa CLT lá da organização sindical de 1931 1939 feita por Getúlio Vargas quais sejam a unicidade sindical a contribuição sindical compulsória a existência do poder normativo da justiça do trabalho e a organização de trabalhadores e empregadores por categoria fez com que o Brasil ainda não ratificasse a convenção 87 da OIT mas voltamos a repetir isso não exime não exime o Brasil de apresentar relatórios periódicos sobre as convenções não ratificadas no caso a convenção 87 da OIT curioso também e vale a pena esse registro que foi objeto de investigação acadêmica minha o Brasil desde que foi aprovada a convenção 87 ele vem fazendo esses relatórios anuais para a organização internacional do trabalho sobre como andam as convenções as convenções fundamentais desses quatro temas e mais a miúde mais especificamente sobre a convenção 87 87 tramitação da convenção 87 no congresso nacional ela data no Brasil de 1951 em 1951 o Brasil apresentou para apreciação do seu parlamento como estudamos a questão da internalização das normas a ratificação da convenção 87 e até hoje não há um posicionamento do parlamento brasileiro sobre esta convenção e o Brasil justifica primeiro que já encaminhou para a ratificação a convenção 87 segundo que a reforma que foi feita na constituição né com a perdão com a promulgação da constituição de 88 houve de uma certa forma a inclusão do inciso 1 no artigo 8 que trata de liberdade e autonomia sindical isso como vimos mas temos os outros princípios que acabam por de uma certa forma prejudicar a aplicação plena da liberdade sindical no nosso país e também nesse caso específico da convenção 87 o Brasil faz uma referência ao fórum nacional do trabalho um fórum que foi criado em 2003 para discutir a reforma da legislação sindical brasileira então o Brasil vem ao longo desses anos sustentando perante a organização internacional do trabalho que vem fazendo esforços para ratificar a convenção 87 seja por intermédio de projetos de leis ou de emenda constituição que existem seja por intermédio da discussão do fórum nacional do trabalho em que se aprovou um projeto de emenda constituição e um projeto de lei disciplinando as relações sindicais no Brasil e que vão ao encontro dos ditames dos dizeres da convenção 87 permitindo a existência de mais sindicatos não apenas um acabando com a contribuição sindical compulsória e prevendo uma contribuição negocial que estará sujeita a sua cobrança a aprovação de um acordo ou de uma convenção coletivos de trabalho da solução dos critérios de representatividade para que o sindicato possa adquirir personalidade jurídica sindical e portanto ser um sujeito de direito perante as relações coletivas de trabalho e a possibilidade de solução de controvérsias não mais de forma compulsória aliás essa possibilidade apenas um pequeno parêntese com a emenda constitucional 45 que ampliou a competência da justiça do trabalho houve alteração de um artigo de um parágrafo melhor dizendo do parágrafo segundo parágrafo terceiro do artigo 114 da constituição que trouxe a necessidade do comum acordo hoje para o ajuizamento de um dissídio coletivo de natureza econômica perante a justiça do trabalho a necessidade que empregador e trabalhador por intermédio de suas entidades sindicais cheguem a um acordo e por intermédio deste acordo eles submetam aquele conflito coletivo ao poder normativo da justiça do trabalho caso contrário se não houver o comum acordo o tribunal superior do trabalho firmou o entendimento de que não é caso de julgamento de dissídio coletivo entretanto esse dispositivo foi questionado perante o supremo tribunal federal está pendente de julgamento sobre a constitucionalidade ou não deste comum acordo ou seja se é constitucional se não fere o acesso ao poder judiciário todos têm o direito de submeter lesão ameaça de lesão ao poder judiciário sem qualquer impedimento se esse se essa nova redação do prazo segundo do artigo 114 da constituição fere esse livre acesso ao poder judiciário então é mais um elemento que o Brasil apresenta para o IT quando vai justificar a não ratificação da convenção 87 ou seja a adoção desta medida para afastar um dos elementos para a aplicação plena da convenção 87 mas não nos esqueçamos não nos esqueçamos e a gente faz o diálogo e a ligação com o bloco passado estamos falando de controle e falamos de controle de convencionalidade nós citamos aqui nesse nosso encontro que além das normas da OIT das convenções da OIT nós encontramos normas de direito internacional nos diplomas de direitos humanos então o pacto dos direitos econômicos sociais e culturais tem previsão expressa para normas de direito sindical e que contemplam a liberdade de associação a liberdade de criação de sindicatos então há que se fazer e se pode fazer esse controle de convencionalidade de normas da CLT normas de direito do trabalho que não se compatibilizam que não estão em harmonia em sintonia com o pacto dos direitos econômicos sociais e culturais essa é uma alternativa em que o poder judiciário será chamado a se manifestar mesmo com a não ratificação da convenção 87 nós teríamos como aplicar os princípios por parte do poder judiciário já que temos outros diplomas de direito internacional que versam sobre a matéria específica da convenção 87 e mais uma vez isso não eximiu o Brasil de ser demandado perante a OIT perante o comitê de liberdade sindical pelo fato de não haver ratificado a convenção 87 em todos os casos que eu me referi anteriormente ou seja aqueles casos em que houve julgamento pelo comitê de liberdade sindical e aprovados pela conferência internacional do trabalho nós tivemos a aplicação do princípio da convenção 87 e tivemos a aplicação do conteúdo da convenção 98 que trata de organização sindical que trata da liberdade de organização e do poder de não ingerência por parte do empregador então esse aspecto tem que ficar bem registrado e bem fixado estando na convenção estando a convenção na declaração de princípios da OIT há a obrigatoriedade de seguir pelo menos os seus princípios se o país não tiver ratificado a convenção ou uma dessas convenções que tratam dessa matéria baseado nessa experiência positiva da declaração da OIT direitos e princípios fundamentais do trabalho a OIT aprovou agora já nesse século no século 21 uma outra declaração que trata dos efeitos da globalização é uma outra declaração aprovada e que tem todo o segmento para que os países possam apresentar elementos que atenuem os efeitos da globalização nos seus ordenamentos jurídicos internos nas relações de trabalho os mesmos motivos que levaram a aprovação da declaração de 1998 agora já em 2002 houve essa aprovação de uma nova declaração que trata dos efeitos da globalização e todas essas normas volto a dizer tem como objetivo garantir a dignidade do trabalhador não é possível não é possível que no século 21 nós ainda tenhamos condições de trabalho equivalentes ao tempo da revolução industrial ao tempo da ausência normativa em que prevalecia liberdade de contratação em que prevalecia o direito liberal em que não havia freios para empregador contratar estabelecer condições para os seus empregados então é ciente dessa perspectiva ciente desse cenário a OIT aprovou a declaração de 1998 tratando dos direitos e princípios fundamentais do trabalho pois bem existe possibilidade de denúncia da declaração da OIT seja a de princípios fundamentais seja de uma globalização justa e equitativa a resposta é não como não há a necessidade de internalização de ratificação da declaração dessa soft law não há possibilidade de denúncia muito antes pelo contrário a declaração trouxe obrigações adicionais aos estados nessa relação sobretudo com relação a esses quatro temas portanto como não há ratificação não há necessidade de denúncia e não tem como os países se eximirem de observar os ditames dessa declaração e a sua sistemática de controle de relatórios periódicos mas do ponto de vista teórico uma discussão que é feita ainda que embrionariamente é sobre essa obrigatoriedade de uma soft law de uma declaração e a declaração de direitos e princípios fundamentais da OIT do trabalho ela traz uma novidade porque ela confere no nosso entendimento concretude a essa soft law a essa norma branda a essa declaração porque exatamente pelo sistema de controle de acompanhamento não é uma simples declaração é uma declaração com efeitos vinculantes com obrigatoriedade de observância de princípios e com a obrigatoriedade de observar a sua aplicação no interior dos países portanto temos uma nova perspectiva para a soft law para a norma branda para a norma internacional na medida em que a OIT confere este grau específico e sui generis de acompanhamento chegamos então ao final desse nosso curso sobre direito internacional do trabalho eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam aí em suas casas que fizeram suas anotações e esperamos que este diálogo que esta conversa tenha contribuído para o aperfeiçoamento para a aquisição de conhecimento de cada um de vocês e que isso venha ajudar no seu cotidiano é um tema inexplorado pouco explorado por parte da doutrina mas é um tema que tem uma relação concreta com o nosso cotidiano porque elas trazem na sua gênese a informação do trabalhador a informação do empregador e a informação dos governos e ela é aprovada no sentido de oferecer melhores condições aos trabalhadores de todo o mundo muito obrigado a atenção de todos e até a próxima tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jusbr